Música Como a arte pode atuar a favor da diversidade sociocultural e da educação? O programa Conexões da TV Campus hoje tratará sobre esse assunto. Eu sou o professor Flávio Ferreira Lisboa Filho e conduzo o programa nas temáticas ligadas à comunicação e cultura. O programa de hoje vai falar com Tomás Josué Silva, professor da Universidade Federal do Pampa e artista. Tomás já trabalhou com crianças em situação de risco e sofrimento mental. Ultimamente tem se dedicado à arte têxtil e aos processos de criação colaborativos calcados na arte e diversidade. Tudo bem, Tomás? Seja muito bem-vindo ao programa Conexões. Tudo bem, agradeço ao convite da TV, da Universidade, mais uma vez aqui. Ano passado eu estive participando de um congresso de artes visuais aqui, internacional, onde eu fiz uma exposição, e onde uma das minhas falas foi sobre essa questão da arte na diversidade. E agora aqui contigo, nesse programa, que é uma honra estar aqui na Universidade mais uma vez para poder colaborar com esse debate. Que bom! Nós que agradecemos a tua presença, a tua disponibilidade. E vamos começando, né, Tomás? Nos conta um pouco aí sobre essas tuas últimas obras. De onde surgiu a ideia de fazer esculturas têxteis? Quais são as principais obras que tu tens ou que tu destacas desta tua última produção? Bom, o trabalho têxteo nasce de uma vocação minha, que é uma questão cultural mesmo, né, de uma família, de uma avó, que é costureira, que foi costureira, né. Então, essa questão têxteo esteve muito próximo da minha biografia mesmo, né. Mas ela ficou lá num cantinho. Ficou guardada. Ficou guardada, né. E ela retoma a partir do meu trabalho etnográfico, né, nas comunidades andinas, né, mais o Tomás Antropólogo aí falando do que o artista. E tomando contato, então, com essas comunidades andinas, porque a cultura andina tradicional é muito rica na arte têxteo, né. É uma arte milenar, né. É uma arte milenar, né, Tomás? Justamente. Então, a influência dessa arte têxteo, né, tanto de gênero, tanto os homens quanto as mulheres, né, essas comunidades produzem arte têxteo. Não é uma atividade... Não é um papel exclusivo feminino, né. Não é um papel exclusivo com as nossas cidades ocidentais, né, modernas, principalmente, que essa atividade foi mais doméstica, do gênero feminino, né, mesmo que a gente saiba que nos países árabes ou africanos os homens também... Também trabalham. ...tecem, né. Então, na verdade, quando eu tomei contato com esse trabalho de campo, com as minhas pesquisas etnográficas, parece que mexeu numa caixinha, entendeu? Mexeu numa... Acionou. Acionou algo. Uma coisa que já existia. Que já existia. E tomar contato, principalmente na Bolívia, com o Museu Indígena da Bolívia, com a cultura rauca, que é uma tesselagem que as mulheres produzem, e essa tesselagem revela o intramundo, que é o mundo submerso daquela... Do universo interno, daquela cultura. Justamente. Com os fantasmas, com os medos, né. E isso me tocou muito profundamente, né. Aquela inconsciência coletiva, né. Aquelas representações culturais. E isso me chocou com alguma coisa, né. E aí isso entrou num repertório meu e eu comecei a prestar muita atenção e a querer muito lidar com essas formas tradicionais de arte e texto. E aí eu fui lá no baú. Fui pegando, me lembrando das memórias afetivas, da família, dos bordados que a minha irmã fazia, dos pontos e começou a surgir essas coisas todas, né. Esse teu contato com a cultura aí dos povos originais, dos povos tradicionais, né. Ele não se deu só na Bolívia, né, Tomás. Não. Ele percorreu aí, acho que foi o norte da Argentina, Rurrui, Salta, Chile. Isso, exatamente. Foi bom lembrar. Tomando conhecimento das diferentes teciduras, texturas, cores daquelas paisagens que vão ser refletidas na tua obra também, né. Justamente. Exatamente. Bem pegado, bem expressado por ti. Porque, na verdade, dentro do momento que eu tomo contato com a cultura mapute, né, a chilena, a cultura do deserto no norte do Chile, a cultura saltenha, né, a parte mais noroeste dos Andes, né, da Argentina, foi muito salutar, foi muito interessante o meu processo também, né. Porque, na verdade, como todo o processo de criação, né, todo é um desprender-se de si, né. E, ao mesmo tempo, tu carrega no processo de criação, o artista, o criador, né, as tuas questões, as tuas reflexões diante do mundo, né. Há uma abstração aí nesse processo. Há uma abstração, mas, ao mesmo tempo, que essa abstração é nutrida pelas tuas vivências sensórias e pelo que tu é no mundo, né. Então, essa relação com o mundo, essa relação eu-mundo, né, ela é nutrida a partir desse contato com essa diversidade, né, no contato com aquelas comunidades, no contato com a arte têxtil latino-americana, né. Então, na verdade, com esse contato e essa relação eu-mundo, que faz com que meu processo de criação nutre, né, desculpe, seja nutrido. E eu acho que esse é legal no processo meu, estou falando do meu processo, né, que é um processo mais dialógico, né, que é essa relação que eu tive com a loucura, quando eu trabalhei com os doentes mentais, quando eu trabalhei na luta antimanicomial no Rio Grande do Sul, depois no País, né, como um artista, essa palavra que os marxistas tanto utilizaram, né, do engajado, né. Então, na verdade, eu sempre busquei uma posição talvez muito política da arte, de uma certa maneira. No momento em que eu faço um trabalho que aparentemente é muito subjetivo, ou hermético, né, ele tem muito dessa raiz das minhas relações com os contextos que eu lido, que eu... Isso me nutre como artista, como intelectual. Eu queria aproveitar, Tomás, porque como a gente está falando que tu tens uma produção calcada aí, na relação da arte e da diversidade, é bem interessante nós comentarmos para os nossos telespectadores e telespectadoras de que diversidade é essa que nós estamos falando, né. Qual é o conceito aí de diversidade que está por trás da tua arte? Porque, às vezes, as pessoas desavisadas vão relacionar diversidade exclusivamente a uma questão de orientação sexual. E está bem para além disso, né. É uma relação que se estabelece aí com as diferentes... As diversidades culturais, as diferenças culturais, de diferentes contextos, de diferentes etnias, de diferentes povos. É nesse sentido que a diversidade é acionada para dentro do teu trabalho, né. Sim, sim. Por exemplo, o termo diversidade não é um tema novo, né. Nós temos na antropologia, desde os anos 20, trabalhos do Franz Boas, né, que é um antropólogo americano, na verdade, ele é de base alemã, né, de origem alemã, mas migrou para os Estados Unidos, que ele contribuiu muito para a escola do relativismo cultural, na escola americana da antropologia. Ele vai calcar esse termo da diversidade, que é justamente isso. É a relação com esse outro, né. É a relação de alteridade que se estabelece com essa coisa que te provoca a estranheza, né. E a gente sabe que a gente está vivendo no momento da negação da estranheza, né, na negação da diferença. Nós avançamos desde os anos 60 com os movimentos de contracultura, com os movimentos feministas, com os movimentos sociais. Tanta gente morreu, né. Tanto estudante desapareceu. Por agendas contra-hegemônicas. E lutas contra-hegemônicas. E parece que nós estamos vivendo o retrocesso dessas conquistas, né, ou dessa palavra, ou a vulgarização da palavra diversidade. Isso é muito importante também contextualizar o termo diversidade na sua potência argumentativa, né, e na vulgarização que se fez da palavra. Porque os próprios reacionários hoje estão utilizando a palavra... Da diversidade no sentido bastante pejorativo. Da diversidade pejorativo. Então, na verdade, a palavra diversidade, ela é calcada etimolicamente numa força de potência que é garantir... Contra essa alteridade desse outro, dessas diferenças que existem. Eu vou aproveitar esse gancho para nós falarmos de um trabalho que é anterior das esculturas têxteis, que é aquela tua coleção Eros, Trânsitos e Ausências, né, mas que já é um trabalho calcado numa arte têxtil, porque ele vai trabalhar com alguns painéis ali e que refletem, de certa forma, muito daquela cultura originária dos Andes, né? As cores, os recortes, a maneira como a costura é feita, a feltragem. Eu acho que tu poderia comentar um pouco mais sobre essas peças. O que esse conjunto representa no todo como expressão artística? Sim, essas peças que eu estou falando foi a minha primeira coleção de arte têxtil, que eu inauguro a partir de 1912 até 1914, vai essa coleção, onde eu apresentei no Centro Cultural San Agustin, em Barcelona, né, que é justamente essa minha primeira viagem nessa relação com a cultura indígena têxtil, né, da pesquisa têxtil, por meio que dita, aonde eu questiono justamente a partir desses retalhos de feltros, a partir dos bordados populares, que eu aprendi e que eu observei também da cultura brasileira, né, o ponto alinhavo, né, o ponto corrente e tal, né, um certo bricolagem, texto que eu produzo nos painéis, que tem a ver com um pouco isso, assim, com essa colcha de retalhos da diversidade, né. Que é também esse lugar que a gente tem na América Latina, né. Esse lugar que a gente tem na América Latina, quer dizer, esse colorido, mas ao mesmo tempo temáticas que são contemporâneas, que são das relações transitórias ou fluídas, aí a gente resgata Balma, né, numa cultura líquida, que também é atravessada na cultura latino-americana contemporânea, como lidar com esses universos eróticos, ou amorosos, ou de gêneros, narcísicos, numa cultura absolutamente narcísica, onde nega a relação desse outro. É, tem um apagamento do outro, um silenciamento do outro, em nome de um eu só, né, de uma individualidade. E justamente a negação das experiências ontológicas. O que é a negação das experiências ontológicas? As experiências de solidão, que a gente tem que assumir que somos sozinhos, as experiências da paixão, as pessoas não se apaixonam mais. As pessoas não se apaixonam. Elas são receosas, receosas, e até descrentes, talvez, do amor. Descrentes do amor. Então, nessa cidade do consumo, que lá, nós estamos lá desde Liotar, da escola francesa, lá nos anos 60, com o desconstrutivismo e Deleuze, a questão de uma sociedade da desconstrução e da fragmentação, nós estamos vivendo esse reflexo ainda hoje. Ainda hoje. É dizer, relações individualistas, que essa é a promessa do mundo neoliberal, de que tu vai ser sempre... A prosperidade vai vir daí. Daí, quando se chama mentira. O sistema meritocrático calcado no eu, no esforço exclusivo do indivíduo, com a missão do Estado. E com a missão das coletividades. E as relações humanas são consideradas coletividades. Exatamente. Nós nos constituímos, os interacionistas simbólicos mostraram isso. Nós só somos o que somos a partir do outro. Tomás, foi ano passado, acho que essa exposição que tu participaste, foi uma exposição individual em Barcelona. Foi uma exposição individual em Barcelona. E agora, tu vai viajar para... É, em setembro, na Galeria Days Art, no Porto, que é uma galeria que também é especializada em arte outsider, né? Então, recebi esse convite, então, estou expondo em setembro nessa galeria. E o teu trabalho tem circulado também pelo nosso país, né? Sim, sim. Lembro que tu participaste de uma exposição, uma galeria em Santa Tereza, no Rio de Janeiro. E recentemente em Porto Alegre. Isso, na Artefato, né? É uma galeria tradicional do Sul, né? Tem 30 anos essa galeria, já revelou nomes. Até aí, BNF Camargo já passou pela galeria. Já passou por lá. Então, na verdade, também me convidaram para essa galeria, onde eu expus agora recentemente, foi em maio, que terminou em maio a exposição. Não, terminou semana passada. Bom, a conversa está muito boa, vocês podem perceber, ela aciona muitas questões aí, mas vamos ter que chamar um intervalinho e logo mais estaremos de volta. Voltamos com o programa Conexões. O nosso convidado de hoje é o professor e artista Tomás Juzué Silva. Tomás, eu gostaria agora de te fazer uma pergunta sobre o teu mestrado, né? Mais especificamente com a temática que tu trabalhaste no mestrado. A gente percebe aí, então, pela tua biografia, especialmente aí no mestrado em artes, artes visuais, que foi o mestrado que tu fizeste, né? Tu te propôs a pensar a criação artística no contexto psicossocial, trabalhando com pessoas em sofrimento mental. Tu falas que isso te inquietou a pensar a dimensão na arte, no pluralismo humano e na diversidade social. Podia explicar um pouco mais isso para nós e como a arte pode fazer essa mediação da diversidade ou com a diversidade? Uma boa questão, uma questão importante e complexa ao mesmo tempo, né? Essa relação no campo da atenção psicossocial, né? E com a loucura, ela foi baseada, ela foi muito importante tanto no meu processo intelectual, para me construir como intelectual, né? E como artista também, né? Naquele momento, a relação com a loucura e com o sofrimento mental, né? Com o sofrimento psíquico daquelas pessoas, aliada a uma série de fatores psicossociais, num momento político muito importante que o Brasil estava vivendo nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, que era a consolidação da reforma psiquiátrica, né? Dentro do sistema único de saúde, né? Então, era um movimento muito colorido, muito potente, muito interessante, muito interdisciplinar. Eu tive a oportunidade de ser um dos poucos artistas plásticos naquele momento a estar inserido numa equipe de saúde mental, propriamente dita, onde não era tradição dos serviços de saúde mental ter um artista dentro das equipes, trabalhando com oficinas e com ateliêres de expressão, trabalhando a expressão visual, a expressão plástica daquelas pessoas, né? E a partir dessas experiências de laboratório, que eu souber que foi um grande laboratório em todos os sentidos, né? Eu comecei a me dar conta da vocação e da relação com essa diferença que é a loucura, né? Então, o que é de fato a loucura, o que é o sofrimento psíquico, né? O que é as demandas psicossociais, né? E como se produz a partir disso, né? O que que isso pode ser interessante pra gente entender as contradições de uma cultura psiquiatrizante, de uma cultura medicalizante, que medicaliza a loucura, né? Ao mesmo tempo, uma parte de nós é aquilo ali também, que está expressa no delírio do usuário, que está também na desrazão, né? Que foi negada pela cultura ocidental no grande tratado que Michel Foucault fala da história da loucura, né? Nós temos uma fase histórica do grande confinamento em que todos os diferentes eram tratados de um mesmo jeito, né? O curioso é pensar que eram tratados de uma maneira muito irracional. Muito irracional. Então, a própria tese... O sistema era irracional. Então, a própria história, a própria história da psiquiatria, ela não nasce cientificamente. A psiquiatria, ela nasce de uma demanda social, né? Quando o Pinel estipula as cinco regras morais para se tratar um doente mental, não tem nada de científico ali, e sim uma relação de juízo e de valor, né? Então, na verdade, a própria história da psiquiatria é uma história de contradições e é uma história de violências. E no caso brasileiro, desculpa te interromper aí nesse processo, mas a gente tem um dado aí muito triste até de falar, que é o caso retratado no livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, que retrata a situação daquele hospital psiquiátrico, ao mesmo tempo manicômio, de Minas Gerais, de Barbacena, em que muitas pessoas ali sofreram os horrores de um sistema que era demasiado irracional no trato dessa psique, desse sofrimento mental. Quando aquelas cenas vieram à tona, quando essas cenas entraram, porque elas, de uma certa forma, foram também muito vigiadas pela ditadura militar, tem que ter muito claro isso. Eram depósitos que nós tínhamos para... Porque, na verdade, os manicômios, os asilos também serviram à ditadura militar, porque ali também eram encarceradas pessoas críticas, pessoas que tinham... Não eram só pessoas... Se opunham ao sistema. Se opunham ao sistema. Então, na verdade, isso em toda a Latinoamérica. Então, na verdade, quando essas cenas vêm à tona, a gente se confronta com a desumanidade. Assim como foi o Holocausto. Levado ao extremo. E é muito interessante o papel da imagem na sociedade ocidental. Quando em Nuremberg foi feito o julgamento dos nazistas e que, pela primeira vez, nós temos um tribunal internacional de direitos humanos constituído, e que aquelas cenas das barbares são exibidas, que as pessoas passam mal e tudo, de ver aquelas cenas bárbaras, é um pouco isso que a gente pode pensar dos manicômios. Exatamente. Quando essas imagens começaram... Que eram campos de confinamento. De confinamento e de morte. Sim. De violência. De tortura. De tortura e violência. Então, parte dessa psiquiatria foi gestada nesses lugares. Então, quando se faz... Quando eu comecei a trabalhar com essa dimensão da desinstitualização da loucura, que foi minha tese de mestrado, foi a primeira dissertação de mestrado no Rio Grande do Sul com essa temática de arte na diversidade naquele momento no final dos anos 90. Exatamente. Aí nós estamos falando de diversidade também, né? Também, justamente. Então, entrar com uma discussão de uma produção estética oriunda de um segmento psicossocial para a academia de artes visuais que é o ambiente conservadora, tradicional, elitista, né? Que separava, inclusive, a cultura entre alta e baixa. A alta e baixa cultura. 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 A alta e alta artes. A alta artes. Entendi. Então, na verdade, isso... Fui muito acusado disso, de que eles não tinham intencionalidade artística, mas não está se discutindo se eles estavam ou não produzindo artes. Isso não era o mais importante. O importante é que aquele produto estético, e aí nós temos uma ignorância muito grande nesse sentido da pesquisa da arte também, que ela precisa avançar muito nos nossos institutos de arte, né? Os institutos de artes federais e mesmo, né? Eles têm que avançar, precisam avançar na pesquisa social da arte. Exatamente. Está para além de trabalhar com arte contemporânea. A gente está querendo falar do impacto social transformador que a arte é capaz de produzir. E das estéticas vivas, que era um dos últimos trabalhos que Michel Foucault se dedicou imensamente, que é a estética da existência. Tomás, vamos aproveitar esse gancho para falar sobre a arte outsider, que também é um tema que tu te dedicas, né? E que reflete dessa diversidade. O que é arte outsider? Quando que essa arte nasce ou passa a ser reconhecida como uma referência, uma produção artística? artística. E se tu teria algum exemplo para citar para nós? Tá. O termo outsider, ele vem dentro da sociologia, da antropologia, né? O Howard Becker trabalha esse termo dentro da antropologia dos outsiders, né? Como teoria antropológica e sociológica, é esse desviante de uma norma ou de uma moral estabelecida, a grosso modo. Mas a arte outsider, o termo é cunhado pelos ingleses, né? Que é Roger Gardenal, que ele, nos anos 70, ele cria, ele dá nome a essa nomenclatura para toda aquela arte que não segue um padrão acadêmico ou uma arte produzida no confinamento, em prisões, em hospícios, né? Uma arte que não se encaixaria dentro do sistema das artes, né? O Jean-Andre Buffet, que é um artista francês, que em 1945 dá essa nomenclatura, mas uma outra viés que vem do francês a raiz bruta, né? Que é uma coisa mais originária, mais bruta, né? Mas que no português nós temos uma outra devivação, porque para nós o bruto em português tem outro sentido. Então é interessante a busca dessa origem das palavras, da etimologia da palavra, porque, na verdade, eu prefiro como os ingleses há no meio. A arte sadra é fora de um lugar. Fora do espaço. Do espaço, né? Fora da caixa, talvez. Fora da caixa, fora do lugar, fora de um caminho, né? Um outro caminho, né? Então, na verdade, esse movimento da arte sadra é pós-guerra, né? Ele ganha essa força no pós-guerra. Jean de Buffet não recebe da França o abrigo de uma coleção de 500 obras que ele foi catalogando e a Suíça e a Suíça recolhe e abriga o Museu de Arte Bruta em Lausanne na Suíça que abriga essa... Essa produção. Essa produção. É um centro de pesquisa. que marca um momento de passagem, de reconhecimento de reconhecimento dessa produção. Que é chamada produção de Arte Bruta na língua francesa e Arte Outsider na linguagem... No Brasil nós temos Mário Pedrosa que chamou a Arte Virgem que tem a ver com essa arte mais pura. César Osório que foi já nos anos 30 trabalhou com exposições de arte infantil e arte alçada no país. Então nós também temos no próprio Brasil uma coisa muito nova a nível de Latinoamérica dessa visibilidade dessa arte outside. Que eu sou profundamente apaixonado. Claro. Muito bacana. E talvez os nossos telespectadores e telespectadores estejam vendo aí de casa essa escultura que faz parte do nosso cenário hoje. Essa escultura ela utiliza a técnica da papietagem. Tu trabalhas com papel marché. Foi uma fase minha da papietagem. E ela fica isso que é tentar localizar. Ela fica no intermediário. entre aquela produção de tapeçaria dos painéis têxteis com aquelas referências todas que nós já comentamos aqui dos povos andinos e antes de iniciar propriamente as esculturas têxteis que vão usar da cor de um colorido e de uma certa repetição para a sua constituição. Né, Tomás? Sim. Essa arte trazida aqui ela tem alguns traços ela tem alguns contornos que são capazes de refletir esse período de transição na tua produção artística também. Isso. É uma obra de transição. Podia dizer que essa escultura é uma obra de transição. Então, consegui situar ela... É, conseguiu pegar bem porque agora eu estou absolutamente têxtil. Não sei aonde é que eu vou parar mas por enquanto eu estou muito têxtil. É, eu podia... Vou comentar aqui que visitando o teu ateliê me impressionou o fato de chegar lá e encontrar uma grande quantidade de material bruto ainda da lã sem ser processada e a tua busca a tua pesquisa o teu contato com essas culturas que tu vai trazer instrumentos rudimentares ainda utilizados há mais de mil anos aí para transformar essa lã bruta essa lã não processada num tecido tu vai tecer ela tu vai transformar em fio então acho que tu podia contar um pouco desse trabalho da roca ou mesmo aquele outro instrumento que tu usa para... A cardadeira Exatamente Podia contar um pouquinho para nós Com essas minhas andanças também pela campanha a Universidade Unipampa ela está situada numa região de fronteira onde foi marcada pela cultura da lã e essas formas tradicionais que eram o cultivo ou a criação da ovelha e eu sempre falo cultivo da ovelha porque sempre tem uma relação com o cultivar Sim, mas e não deixa de ser Não deixa de ser É uma cultura É uma cultura Que se institui a partir daí A partir daí Então na verdade no momento em que nós temos em sociedades arcaicas em sociedades tradicionais a criação do animal a domesticação do animal de pelo que é milenar Certo Tu começa a desenvolver tecnologias a partir dessas fibras naturais A feltragem A feltragem Há discussões acadêmicas que não tem um consenso ainda se ela é anterior à tecelagem propriamente dita que é a trama dos fios A trama dos fios Exatamente Porque a feltragem é a sobreposição e fricção do fio da lã para se transformar num tecido E ao mesmo tempo que tu fricciona tu vai espalhando Tu vai espalhando Uma linguagem comum seria de ser isso Seria isso A partir da fricção da umidade do calor a fibra vai se adequando Isso é uma forma da construção do tecido As formas tradicionais é o tear é a junção a partir de um fio do outro para formar uma trama É como esse aparelho de vocês aqui Está vendo? É uma trama um trelaço Que vai se constituindo Que vai no tecido Certo Então na verdade a questão que eu comecei a me dar conta dessa potencialidade que eu estava nesse contexto Então tentei trabalhar a partir dessa matéria-prima que me era oferecida nesse lugar a partir da lã bruta a partir dessa lã crioula vamos dizer assim e com instrumentos tradicionais que é a cardadeira de balanço que é uma tecnologia que não esteve muito presente na nossa campanha gaúcha mas que esteve presente na campanha argentina no Pampa Argentina no Pampa Uruguaio que possivelmente é uma tecnologia trazida pela colonização europeia que tu vai identificar mesmo a máquina de cardadeira de balanço na Itália na Espanha possivelmente esse instrumento migrou com a colonização então tu tem um beneficiamento dessa lã muito particular que tem a ver com as narrativas de vida dessas pessoas que na verdade a gente está falando que são diversas linguagens poéticas que são acionadas para constituir essa produção artística e ao mesmo tempo trazendo de volta uma narrativa histórica da memória dessas pessoas por exemplo os colchoneiros que era uma atividade masculina que eram essas pessoas que moravam na fazenda e que estes homens era uma atividade masculina cardavam essa lã e construíam os colchões os colchões que podia ser vamos contar a curiosidade podia ser até de crina de cavalo podia ser até de crina de cavalo ou de ovelha ou de ovelha exatamente bom a conversa está muito boa ela renderia muito mais ainda nós poderíamos falar do papel da importância da arte na formação dos sujeitos da cidadania dos valores democráticos e a importância de termos políticas públicas que fomentem essa produção artística mas o nosso tempo acabou vai ficar para uma próxima Tomás desde já agradecemos a tua presença eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV FSM a importância da TV pública de uma universidade pública o compromisso dela com o conhecimento com a difusão da arte isso é um papel importante e parabeniza a televisão por essa iniciativa muito obrigado Tomás vamos ficando por aqui até um próximo Conexões pela TV Campos Conexões 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 Conexões